Então são esses pontos aqui que eu já posso transformar em tokens e fazer dinheiro, o saque tá liberado. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e finalmente lançou um Ragnarok divertido de jogar e que já está pagando de graça. E não é o Ragnarok da Rede Ronin, tá? Esse aqui ele chama Ragnarok 20 Heroes NFT e eu vou te mostrar o passo a passo pra jogar e ganhar com ele. Se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Aqui no site oficial a gente já consegue ver como vai ser o sistema de farm do jogo. Fazia muito tempo que eu queria um jogo assim e finalmente saiu agora. Dentro do game a gente vai farmar os Odin Points, que são essas estrelinhas aqui amarelas. E depois a gente vai na carteira do jogo trocar esses pontos pelo Token Odin. E depois a gente vai trocar o Token Odin pelo Token Hero. E esse Token é o que a gente usa pra vender, fazer dinheiro e colocar o dinheiro no bolso, beleza? Se a gente vier aqui na CoinGecko hoje, o Token Hero tá R$3,61. Então esse é o valor que custa cada Token e agora a gente precisa jogar, farmar pra conseguir sacar do game. Ninguém tá falando desse jogo aqui ainda porque ele foi lançado oficialmente lá nas Filipinas. Tanto que se você clicar aqui pra baixar ele na Google Play, quando abrir a sua Google Play não vai ter o botãozinho de download, porque ele não foi lançado aqui pra região do Brasil, mas já dá pra você baixar ele. Eu utilizei o site APK Combo. Aqui tem o APK, eu baixei e instalei no meu emulador, tô jogando pelo emulador, beleza? Uma vez que você instalar o game é só entrar com a sua conta Google e aí você vai precisar escolher um herói aqui pra você jogar. São vários heróis que tem disponível. A gente tem quatro classes, que é Swordsman, que trabalha já com a espada e lanças. A gente tem o Chief, que trabalha aqui com adagas e arcos e garras. E a gente também tem aqui o Mage, que é a galera que faz a magia. E também, além do Mage, a gente vai ter aqui o Mercant. Tem Blacksmith, tem Alquimista, tem Creator. Cada um ataca de um jeito aqui, beleza? Eu escolhi aqui um Cavaleiro pra jogar só porque eu gostei mais dessa roupinha estilosa dele e já tô aqui no nível 9, beleza? Então escolha aí seu personagem, coloca o nome dele e clica em Start. Assim que abrir aqui o jogo, você vai passar por um tutorialzinho pra você entender como que é a gameplay. E depois disso, você já vai poder jogar livremente aqui pelo mapa, beleza? Como qualquer jogo de RPG, você tem que subir níveis pra liberar determinadas coisas aqui dentro, tá? E como eu tô começando, eu não tô num nível tão alto assim. Então, quando você iniciar, você vai jogar bastante aqui o modo Aventura. Nessa parte aqui, onde tá escrito Cenário. Aqui você tem várias fases pra você ir passando. E você ganha premiação em equipamentos pro seu herói, além de pontos de experiência, beleza? É só entrar aqui numa fase. Aqui vai mostrar qual é a premiação que você pode ganhar. Então eu posso ganhar aqui vários utensílios pra eu deixar o meu personagem mais forte e também equipamentos pra deixar ele com a armadura mais forte e tudo mais. Mostra os monstros que eu vou enfrentar aqui. E é só eu clicar pra batalhar. Basicamente, o jogo vai rodar sozinho, porque depois que você faz o tutorial, você pode pôr ele aqui no modo automático e na velocidade 2 pra ir mais rápido. Mas se você quiser desabilitar isso daqui, você pode jogar controlando o seu personagem e usando aqui os poderes especiais dele. Conforme você termina aqui os modos, você vai ganhando experiência. E essa experiência permite você aumentar os poderes do seu personagem e liberar novas habilidades de especiais pra ele usar aqui nesses modos mesmo, beleza? A parte importante de você estar jogando aqui o modo aventura é porque você precisa evoluir o seu personagem e subir ele de nível pra liberar novos modos que vão estar dropando os Odin Points que você precisa acumular pra depois trocar pelo token e fazer dinheiro. Então no começo você ganha uma quantidade de Odin Points porque você tem poucas coisas liberadas, mas conforme você vai jogando e liberando todos os módulos vai abrindo novas formas de você farmar esse Odin Points, beleza? Eu vou mostrar todas pra vocês, até as que estão fechadas pra vocês verem como que dá pra farmar aqui. Então terminei aqui, ó, destruí o chefão da fase e no final vai aparecer aqui a pontuação que eu fiz e todos os itens que eu ganhei nessa fase, beleza? Eu posso clicar aqui, colocar pra ir pro próxima fase ou então eu posso voltar pra vila. Aqui na vila você consegue interagir com vários outros jogadores e também negociar várias coisas aqui com os NPCs que tem disponível. Só que tem alguns que pedem nível, ó. Por exemplo, eu fui falar com essa moça aqui, preciso do nível 35 pra estar negociando com ela. Se você vier aqui na sua mochila, aqui você consegue equipar os itens no seu personagem, ó. Tô com essa luva aqui que é rara, vou clicar nela e clicar em equipar, assim meu personagem fica mais forte, a luva aparece aqui, ó. E eu tô com essa bota aqui também, tá vendo que ela tem esse símbolozinho verde do lado? É porque ela é mais forte do que a que eu tô usando. Então eu vou clicar nela e equipar também. Tudo isso eu ganhei jogando modo aventura, meu personagem vai ficando mais forte, eu vou subindo de nível. Além disso, tem a parte das skills que você pode vir aqui e fazer upgrade das skills do seu personagem. Você clica em cada uma delas, vê o que ela faz, você pode fazer upgrade delas aqui com os itens que você farma jogando. E tem algumas que só libera em alguns níveis determinados. Além disso, tem várias outras coisas que você pode fazer aqui. Tem a parte da guilda, eu não criei uma guilda ainda porque precisa dessa moedinha dourada e eu não sei como que ganha ela, você tem que investir. Mas se eu criar a guilda, eu aviso no grupo do Telegram, beleza? Tem a parte de encantamento que você pode encantar os itens para deixá-los mais poderosos. E a parte de craft que você cria equipamentos mais fortes e mais raros. Você pode fazer armas, armaduras e itens também. Aqui no jogo a gente também tem as quests onde a gente vai fazendo as missões do jogo, jogando o modo aventura, vai completando elas e ganha recompensa para subir a conta de nível e deixar o herói mais forte. Mas como que a gente ganha aqui os Odin Points para começar a farmar aqui a moedinha e fazer grana? Vindo aqui no login diário, a gente vai ganhando recompensa por tempo que está logado. Também tem uns baús que dá para você resgatar aqui. E nessa parte de atente é conforme você vai fazendo o login todos os dias no jogo. A cada sete dias, você vai ganhando os Odin Points, que são essa estrelinha amarela aqui para ir somando e depois trocar pelo token, beleza? Esse daqui já está aberto desde o momento que você começa no jogo. Além disso, a gente tem aqui os eventos do jogo também. E dentro desses eventos, a gente tem também outro login diário, que a cada dois dias vai te dar os Odin Points. Hoje eu já ganhei 500 Odin Points porque eu fiz login aqui. Agora no dia 3 eu vou ganhar 1.000, no dia 5 eu vou ganhar 1.500 e assim ele vai até o dia 7. Também tem essa roletinha da sorte aqui, que você ganha os tickets conforme você joga o modo aventura e aqui tem a chance de você ganhar baú de Odin Points. E é claro, esse ponto que é a coisa mais importante que você pode farmar aqui, porque é ele que você vai trocar por dinheiro para ganhar aqui dentro do game, beleza? Além disso, tem um terceiro evento de login, que todos os dias que você entrar no jogo por 7 dias, ele vai te dar esses Odin Points para você já iniciar ganhando esses pontos, tá galera? Então é só vir aqui e resgatar. Uma vez que você resgata esses Odin Points aqui, eles vão para a sua caixa de correio. Se você vier aqui nesse simbolozinho de carta, aqui vai aparecer tudo que você resgata. Então esses itens, eu acabei de ganhar eles. Eu posso clicar aqui para resgatar todos e dar o OK. Só que para você ver os seus pontos, você vai clicar aqui na abinha Odin Points. Eu estou com 500 pontos aqui para resgatar e é só eu clicar em Get e ele vai direto para a minha carteira do jogo. Qual que é a carteira do jogo? É essa carteira aqui, Hero Wallet. Uma vez que você baixar essa carteira, é só você criar a conta com o seu e-mail do Google e pronto, você já vai poder estar usando ela, tá? Antes de você conseguir resgatar os pontos, você tem que cadastrar a sua carteira aqui dentro do jogo. Então você vai vir aqui nas configurações e vai clicar aqui em Game Info e aqui tem Hero Wallet e quando você clica nele, aparece aqui para você pôr o endereço do seu Game Unique Key. O que é esse Game Unique Key? Assim que você instalar Hero Wallet, você vai ter aqui o seu endereço de carteira e o seu endereço de jogo, que é esse daqui. Você copia ele aqui, volta lá no jogo e cola ele e depois linka. Assim você vai conseguir resgatar todos os pontos que você fizer direto para a sua carteira para transformar em token e sacar. Se você curtiu essa dica aqui no canal, tem vídeo quase todos os dias sempre com projetos pagando de alguma forma para você ter um lucrinho e fazer um dinheiro. Então se inscreve aqui para não perder nada. Tamo junto. Temos também algumas missões de aventura aqui, que vão te dando recompensas toda vez que você faz aqui o que elas pedem. Eu ganhei essa recompensa aqui agora e a próxima recompensa eu já ganhei também. E essa próxima aqui é encantar um item. Eu tenho que fazer para ganhar essa box, beleza? Se você vier aqui no modo aventura aqui, além do modo de passar fase que eu mostrei para vocês tem o modo English Tower o modo Daily Dungeon e também vai ter o modo Ride o PVP e o Boss e alguns desses modos aqui vão dropar os Odin Points também por isso que você tem que subir de nível jogando para poder liberar todos os modos de você ganhar. Aqui pelo próprio site deles eles mostram como ganhar os Odin Points então tem a roletinha que eu já mostrei tem alguns festivais que eles vão liberando que vai ter de premiação os Odin Points você pode também matar o World Boss vai ter Odin Points também pegando patches essa parte eu não sei como é que funciona ainda porque eu não liberei completando as partes das missões de herói isso daqui você vai precisar ter o passe da temporada beleza? Então essa daqui não é free entrando em eventos que eles lançarem coletando materiais nas dungeons então conforme você entrar na dungeon você consegue achar baús de Odin Points também tem os eventos de login que eu já mostrei para vocês que são os 3 que tem disponível e essas são todas as formas de você ganhar os Odin Points depois que você ganhar os Odin Points você precisa vir aqui para a carteira do jogo e você vai clicar aqui em Odin Token e aqui ele vai mostrar a quantidade de Odin Points que você já resgatou eu já resgatei mil então eles estão aparecendo aqui beleza? e aí você vai clicar aqui em Points Exchange para você poder trocar os seus pontos pelo Odin Token só que eles falam aqui que o mínimo para você trocar é 15 mil Odin Points e o máximo é 50 mil e eu não sei qual é o valor da conversão dos Odin Points para o Odin Token beleza? mas uma vez que você jogar juntar a quantidade de Tokens aqui e conseguir trocar você vai precisar trocar os seus Odin Points pelo Hero Token e aí você vem aqui nessa parte onde está escrito rede DGC porque na rede Ethereum a taxa é cara beleza? então você vai vir aqui vai clicar em Token Exchange e assim que abrir aqui você vem aqui onde está escrito COV e coloca Odin Token e ele vai mostrar aqui que um Hero Token é mais ou menos equivalente a mil Odin Token então essa é a conversão do Odin Token para o Hero Token antes de você sacar e lembrando que o Hero Token está no valor de R$3,63 beleza? deixa aí nos comentários se você curtiu o game Ragnarok 20 Heroes e vai jogar para fazer um dinheirinho e eu vou deixar outro vídeo aqui para você clicar assistir para ganhar mais dinheiro ainda jogando beleza? se esse vídeo te ajudou deixa o seu like e se inscreve no canal eu fico por aqui e tchau! Tchau!